Eu vim morar aqui em agosto do ano passado. Com a minha surpresa, horário integral, quatro refeições, uniforme. Pra mim, vou te falar, eu falo pra todo mundo. Eu deixei de ter um gasto com o meu filho em torno de 900 reais por mês. A realidade aqui, a escola é bem melhor. O uniforme, então, nem se fala. A qualidade dos uniformes é muito boa. Maravilhosa mesmo. Maravilhosa.